o que o imposto é seu? é só medo de imposto esses dias eu fui pregar em Goiânia numa igreja, um monte de pastor e eu virei pra todo mundo quem aqui tem imposto de renda? quem declara que ganha? Quem é que declara o que vende nas maquininhas de cartão? Quem é que declara os livros que vende? O negro começou a enfiar debaixo da mesa. Mas a sua empresa é um altar de Deus. A sua casa é um altar de Deus. A sua vida é um altar de Deus. Então nós precisamos começar a entender o que é a raiz de liquidade. A raiz de liquidade é simplesmente uma porta que eu abro e deixo o Satanás começar a aprontar um monte de maldição na minha própria vida. Eu permito que essas maldições comecem a me acompanhar. Mas por que foi o diabo que entrou? Foi eu que abri a porta para ele entrar. Foi eu que permiti que ele agisse na minha vida. Então quando eu começo a olhar para a minha vida, alguns detalhes da minha vida, eu começo a entender que não teve nada a ver com o diabo, teve a ver comigo. Teve a ver comigo mesmo. Eu fui o culpado. E aí, por eu abrir essas portas, eu comecei a comer o pior dessa terra. Porque em vez da minha casa ser um altar a Deus, a minha casa agora é um altar a demônios. A minha casa é um altar a demônios. E aí você não vê, assuma e por que... Não, 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 não. É quando a gente vê pessoas casarem em uma coisa que Deus começou a ministrar no meu coração hoje. Por que a Bíblia é tão enfática em dizer, quando você casar, sai da sua casa, do meio da sua parede dela? Por que a Bíblia fala isso? Sabe para quê? Para você agora construir... A sua casa. Para você construir a sua fortaleza. Para você construir o seu território, debaixo do seu território, você ter uma pessoa, e agora você vai limitar o que você quer, o que não quer. Mas quando você está debaixo da casa da sua mãe, sua mãe ainda vai no centro de uma pumba. Aquele território está mal de suado. Então eu comecei a entender por que Deus chegou a comprar uma filosofia da sua terra. Que eu vou te levar para uma terra que eu quero agora construir um altar em você de adoração. Que eu vou te colocar num lugar que você vai só me adorar. Não vai ter ídolos. Porque o Urso do Caldeus era uma terra cheia de idolatria. Cheia de situações adversas. E o Senhor vira para lá e vai se perguntar, meu filho. Deu se tirar você daí? Terra de Arão é uma terra que tem idolatria. Que tem um monte de coisa. Então saia daí! Que eu quero agora te colocar num território que só tem adoração a mim. Que só tem eu no primeiro lugar. Que só tem eu na primeira instância. Então eu comecei a entender sobre território. Eu comecei a entender por que que às vezes a gente chega em alguns lugares e as coisas não andam. Eu comecei a entender por que que há áreas na vida que as pessoas não têm andado. E quando você começa a olhar, mas as pessoas vêm para igrejas. E se você falar assim que você está endemoniado, você está amarrado, pastor. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai falar comigo, pastor, realmente tem um demônio na minha casa. Que demônio! É você, eu tenho um negócio, eu lembro de uma mulher que trabalhava aqui no culto. E ela mexia com o salão de beleza. E um dia ela virou para mim e falou, senhor pastor, eu estou fazendo uma progressiva aí. Eu vendo um produto, mas é outro que eu passo no cabelo das mulheres. Olha aí que vai dar cena. Foi para eu morar, foi para eu morar. Mas você também pode ler, pastor. Não estou dando uma consciência que eu tinha de Deus, irmão. Ela falou, alô comigo, meu pastor. Eu fiz uma conversa de 79, mas é uma mais barata. Entendi. A sua empresa é um altar de adoração a Deus. Mas você está dando as pessoas. Dentro de um pote tem um produto, mas você está vendendo outro. Você fala que está fazendo alguma coisa, aí está fazendo o outro. E aí você começa a entender porque tem pessoas que muito rápido, tudo na vida delas, as cordas estão abertas. É porque todo dia, elas têm chutado os demônios. Agora Deus. Para atuar na vida delas. Ela começa a fazer o parâmetro da vida dela, faz o caso, não dá a mais. Olha, não dá a mais. Essa nova vida de Cristo espera de nós. Então, quando eu começo a olhar para a minha vida, eu vejo um monte de erros. Mas eu vejo um monte de coisas que eu fui abrindo mão no meio do caminho. Está entendendo? Fui abrindo mão. Eu vi que quando eu aceitei Jesus, aqui ainda eu ia no pé, ainda. Eu vi alguma vez, rapaz. Eu sei que eu não vi no pé. Gente, não tem essa montanha dos infernos. Meus amigos estão fazendo o mundo da lei. Não termina o negócio lá do meio dos peixes. Olha o diabo dela, doí na segurança. É o que eu disse. Mas eu sou território de Deus. Pode? Não. Vocês estão conseguindo entender? Amém. A gente fala que é de Cristo. Mas, de repente, o que está governando a nossa vida, o território da nossa vida, as nossas instituições, não é Cristo. A gente está gostando de outra coisa. Mas você quer a bênção de Deus? Você quer a bênção de Deus hoje? Você quer a bênção de Deus na sua casa? Você quer a bênção de Deus na sua família? Para o Deus. Você quer se aportar as forças do inferno. Que tem atuado na sua casa? Chega aqui na sua casa. Hoje, olha os bebidas só. Chega aqui na sua casa. Aí você não entende por que o pai está criando a criança hoje. E amanhã, em vez dessa criança ser uma bênção, ela vai ser um terror na vida. Mas não é porque essa criança quis, não. É porque ela está vendo você fazer. É porque ela está vendo as suas atitudes. E bom para você achar que esses meninos estão rindo, que eles são muito mais espertos que a gente. Lá em casa tem um ditado entre eu e o Samuel, o caçouro. Um ditado, não. Nós temos uma regra lá. Que toma o que doer, mas não fale mentiras. E um ano atrás, eu ia, rapaz, eu estava no telefone, não sei o quê. E eu ia para os quatro, a pessoa me ligou e eu dei um rabo de arraia na mentira. Aí na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, rapaz, você falou, eu falei, é mentira para você, eu estou indo para o shopping, por isso que eu não vou para a sua casa. Mas tinha que desconcertar na hora, sabe por quê? Porque senão aquilo serviria de legalidade para ele depois. Então, na mesma hora que eu errei, eu também consertei. E a gente tem tentado buscar consertar. Eu não sou a melhor pessoa que não, já fiz muita coisa errada e não tenho vergonha de contar. Não tenho. Tenho arrependimento e tristeza. Então, nós precisamos de hoje. Esse mês, esse mês é o mês de varredura na sua casa. Amém. É o mês de varredura na sua família. É o mês de você olhar para você e falar para ele. Por que que o menino está governando na minha vida? Por que que o menino? É gente que fala que eu sou o território de Deus, mas odeio as pessoas. Praticam o mal contra as pessoas. Gente, eu sou a casa de Deus, mas não lembra se é o meu conteneiro. Ela vai ali e fala mal do homem. Mas você é um território de Deus. Mas se você hoje pudesse olhar para você e perguntar. Por qual o território a sua casa está servindo? Qual o território? Qual o território? E, Satanás é muito prático. Porque ele vem com pequenos detalhes. Ele vem com um amigo. Não, tem que fazer um negócio antes de andar aqui na minha casa. Eu estou em uma decisão a partir de hoje. Eu estou indo a um ponto mais que vencedores. E para que eu seja um mais que vencedor em 2023. Eu preciso de tirar os altares de Satanás de dentro da minha casa. Eu preciso de tirar os altares de Satanás. Eu preciso de tirar a força dele agora atuando na minha vida. Glória a Deus. Então, quando Jesus vai para aquela cidade. Olha que interessante. Se você ver o capítulo anterior. Onde Jesus está indo para Gadara. Há uma tempestade. Sabe por quê? Todas as vezes que Satanás sabe que você vai limpar a casa. Vai vir uma tempestade. Então, prepara para as tempestades. Sabe o que significa tempestade? Gente, vai ficar com raiva em você. Gente, agora não vai querer mais ser seu amigo. E pode dar um conselho. Viva sozinho na sua casa. Só você, seu esposo, seus esposos. Mas, viva com Jesus morando no território que é a sua casa. Sim, glória a Deus. Viva com Jesus dentro da sua casa. Viva com Jesus na sua família. Eu já contei esse texto eu vi aqui. Eu gosto de contar. Uma menina. Vinha aqui para o culto e não arrumava o emprego. Falei, tem um trem errado. Que território na época. Falei, gente, o que essa menina fez de errado? E um belo dia. Eu estava pregando aqui. Eu não sei se os pastores do culto. Eu falei, ó, Deus, está me mostrando um monte de ladrão aqui. Quem já roubou na empresa vem na frente. Rapaz, naquele dia eu assustei. Vem mais de umas... A gente foi umas de 18 a 20 pessoas. E essa menina no final veio conversar para mim. Falei, pastor, eu trabalhava no supermercado. E eu, desde o primeiro dia, minha família mora perto do supermercado. E todo dia, minha família era lá. Na hora que passava o caixa, comprava o canho e passava a ser registrado. Todo dia eu mostrando. Eu faço isso há mais de dois anos. E aí, eu mandava ele embora. E aí, não consegue nenhum assentos. Não consegue nada. Mais de três anos de empregada. Aqui que o diabo deu, agora está tomando dela. Porque ela não tem. E ele está arrancando quem não tem. E eu virei para ela aqui no momento. Ele vai lá no seu patrão e peça ele pergola. Porque existem coisas. E nós vamos só resolver. Aí, agora fala comigo. Pastor, como eu resolvo isso? Pergola. Pastor, como eu resolvo? Pastor, como eu resolvo? Pergola. Como que você destitui um altar de satanás na sua vida? Quando você confessa aquilo que você fez de errado. Mas não é só confessar. É se arrepender. E ela veio aqui na frente. Foi, vai lá e pede o perdão. Não, você vai me prender. Eu falei, que prenda. Mas você tem uma pendência em que tem que ser resolvido. E para tirar esse balão do satanás é só com confissão. E arrepende mesmo. E ela foi procurar esse cara. Ela já tinha confessado para mim. Já estava resolvido no espiritual. Mas eu senti que Deus estava lá para ir lá na empresa. E quando ela chegou na empresa, o patrão demorou a ter dela lá. Porque já achava que não gostava de não dela mais. Mas atendeu ela. O que foi? Vem cá, fala rapidinho aí. Ela falou, seu vinho aqui, vou te confessar. A gente pede perdão. Eu estou indo no culto, o pastor Delos. E ele pediu o meu vídeo. Perdão de quê? Pede aí. Ela falou, porque durante dois anos eu não dei. Aí eu falava, o que que era? Como é que era? O que você fazia aqui? Eu passava a compra da minha família. E eu estou disposto a trabalhar aqui de faxineira. Para pagar o que eu te dei de prejuízo. Sabe qual foi a resposta do cara? Ele virou para ele e falou assim, quem faz isso aqui? Ela falou assim, todo mundo. Na minha época, todo mundo fazia. E ele virou velho e falou assim, então tá bom. Você tem que comer uma dívida a partir de hoje. Você vai pagar. Você pode se apresentar aqui amanhã para começar a trabalhar. A partir de hoje você vai ser minha chefe de caixa. E não vai deixar mais que ninguém me roube. Sabe o que é isso? Quando você conserta algo espiritual, o sobrenatural começa a responder em seu favor. Quando você resolve algo. Então quando você começa a limpar a casa. Quando você começa a limpar as atitudes. É inevitável você não voar. É inevitável você não andar para frente. Sabe por quê? Porque você não tem nada no seu território que atrapalhe a fluir de Deus na sua casa. Então quando Deus olha para a sua casa. Ele vê o território interno totalmente dele. Chega a presença dele. Chega o seu Deus. Glória a Deus. Ele começa a olhar para você. E ele fala, essa casa pertence a mim. Essa casa está aqui no pastor José. Eu no meu pai disse, enquanto eu posso cantar umas músicas antigas. Porque eu era DJ. Então é bom negócio para escutar. Mas lá dentro da casa dele. Lá na Jade Eventos. Um dia nós vamos colocar lá. E ele nos repreender. Música não tem nada a ver. Música instrumental. Estilo Bic que dançou. Tchacatinho. Foda. Mas sabe o que ele diz? A minha casa e a minha empresa é um altar de Deus. Não toca essas músicas. Não toca. E a casa pode é consagrar. E não é quando você começa a fechar essas portas. É quando Deus começa a olhar para você e falar assim. Cara, esse cara é um reparador. Esse cara é um cara que se preocupa em ver o que está me ferindo. O que está me desagradando. O que está me tristecendo. Era eu. Ficava. Pastor. Que. Cara. Letinha. Lixo. E as vezes você está dentro da sua casa com ódio. De sobra. Não sei o que. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu tenho três anos. Eu decidi. Na vida era a família da minha esposa. A família é chata também. Mas. Eu libero. Porque eu sou um templo de Deus. Amém. E não discuto mais com a minha esposa. Nessa área. Glória a Deus. Mas por muito tempo. A nossa casa. Vem em guerra. Por causa da desgraça. Mas você é um altar de Deus. Você fala que o Espírito Santo de Deus. Habita dentro de você. Então. Como que você diz que o Espírito Santo. Habita dentro de você. E você vem atingindo os contrários. Para o Espírito Santo. Então. Eu comecei a entender. Que a raiz de nitidade. É justamente. Portas. Que eu abri. E existem algumas situações. Que eu vou resolver. Eu mesmo. Mas existem situações. Que é só com confissão. Que é só com arrependimento. Que é só. Expressando. A Bíblia fala em Tiago 5.16. Confessei seus pecados. Uns com os. Outros. Para quê? Para que eu possa sarar. Sua terra. E só existe uma forma de Deus. Existem algumas situações. Que vão ser só resolvidas. Com confissão. E não só com atitudes. Então. Você tirar uma cerveja. Acabou. Você tem uma atitude. De tirar a cerveja. De dentro da sua casa. Você não precisa conversar com alguém. Você já tirou. Ela de lá de dentro. Mas agora. Se você causou mal para alguém. Você precisa resolver isso. Porque você agora. Faz parte de um altar de Deus. Você. É um altar de morada. De Deus. Na sua vida. E a gente não está olhando a nossa vida. A gente está levando a vida de qualquer forma. Existe um ano profético para esse ano. E eu estou sentindo esse ano. De uma forma absurda. É como se eu levantasse todos os dias. E uma porta me chama para entrar dentro dela. Amém. Eu tenho sentido isso. Eu não sei de você. Porque às vezes você acha. Que as coisas na igreja é brincadeira. O pastor escreveu. O pastor Márcio. O pastor Flavinho. Resolveu colocar lá. É o ano das portas abertas. Não. Existe algo profético sobre isso. E a gente precisa entender isso. Então as portas abertas. É um ano. Que aquilo que você. Mesmo fechou. Você vai abrir hoje. E às vezes existem portas. Que estão fechadas para você. E você mesmo fechou. Você mesmo fechou. Você mesmo fechou. Então um dos filhos. Que explicam um pouquinho sobre isso. É o quarto de guerra. Uma mulher que começa a guerrear dentro da sua casa. Uma mulher que começa a guerrear. Eu já dei esse testemunho. Tudo que me lembrou de Dasha. Nojento. Suio. Da vergonha. Mas eu já confessei. E já contei. Quando eu fiz vasectomia. Eu fui pai com 16 anos. Irmãos. Está ali meu filho. 28 anos. Com a esposa dele. Minha filha dele. 27. A Débora. Então eu fui pai no ouvido. Então eu não tive problema com pornografia. Nunca vi pornografia. Nunca tive problema. E pegar celular e ficar igual bobo. Nunca tive. Só que quando eu fiz vasectomia. A minha esposa ficou brava. Porque ela foi muito bonita. Não diria mais. E a gente ficou contente de ter relação sexual. E por isso que eu tive um ter relação sexual. Eu comecei a ver vídeo pornográfico. E masturbar dentro de casa. E vendo esses treinos. Cara. Pensa num treino que nunca mexeu com a minha cabeça. Mas quando eu assustei. A porta da minha casa estava aberta. Para um demônio. Eu acho. E eu tinha duas esposas. Só que esse é um pecado. Que precisa de confissão. Ele não pode ser um pecado. Por quê? Existem pecados. Que você vai só vencer. Ele confessando. Porque quando você confessa. Satanás perde a fé. Na verdade. Qualquer pecado tem que ser confissão. Pastor. Eu não entro mais em parada. Eu preciso parar de beber. Eu preciso largar isso. É igual o alcoólatras anônimos. Minha esposa é de escola. E lá nos alcoólatras anônimos. Eles só tratam uma pessoa. Quando ela chega lá. E fala assim. Eu sou alcoólatra. Ela reconhece que é doente. E eu precisava de reconhecer. Que eu estava doente. Há três dias. Dei de casa. Mas doente. Foi quando eu chamei o pastor. Marco Aurélio. Com atenção a ver. Tem que 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 ver. Benção. O que é isso? Não serve. Se você ir agora. E olha como é que o negócio é espiritual. O irmão estava quebrando o pau lá em casa. Ele é a ursa. E o Marco Aurélio não sabia de nada. E ele desceu lá pra casa. Quando ele chegou lá pra casa. Ele colocou a mão no peito da ursa. Eu nunca vi uma mulher bonitão. Com um rosto estranho assim. Você lembra isso? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu não estou a passar mal por mim. E eu vi que aquele portal que ele tinha aberto foi esguiço. Mas a sua casa é o portal de Deus. Não é. Mas o evitório de Pornam Grávida é normal. Se masturbar lá é normal. Mas a sua casa é o território de Deus. Cheirar uma cocaína? Não. Não é normal. Fumar uma maconha? Também não estou a mão. Fumar uma cocaína. Bebe com a cocaína. A vida é sua. Mas se você diz. Essa noite. Que a sua casa é o território de Deus. Você precisa hoje. Começar a dizer pra Deus. E dar força. Pra vencer. Os espaços que eu dei pro diabo na minha vida. Amém. Os espaços. Que eu dei pro diabo na minha casa. Porque eu sempre prego aqui no culto. Que um ano de dificuldade é normal. Que um, dois anos de dificuldade é normal. Pode ser até dez. Mas uma vida toda em derrota. Tá errado. Você olha o ano inteiro. Você não vê o cara nada. Você não vê uma porta sendo estabelecida. Você não vê nada sendo mudado. E aí você não entende. Tem algo errado, irmãos. Porque quando você se torna uma nova criatura em Cristo. A nossa vida começa a ser transformada. Existe uma bênção de Deus sobre a nossa vida. E se você não está discutindo dela. Tem alguma coisa errada. Se o Senhor falou. Que nós governaríamos a terra. Que a terra é nossa. E se a gente olhar, irmãos. Eu tenho muita coisa que eu poderia falar. Que a noite inteira precisa entender. Mas eu acho que está muito claro o que eu estou dizendo aqui. Está muito prático. Eu não preciso nem mais profundo. Aqui você já entendeu. Você lembra quando o Senhor disse para Salomão. Salomão, filho de Davi. O que ele fez no final da vida? O cara casou com mil confumbinas. Sabe o que aconteceu no final da vida de Salomão? O cara mais sábio da terra. Ele agora estava construindo templos. Para as esposas dele que adoravam demônios. Não sei de coisa. Então, quando a gente fala para você. Não namora com quem não é crente. Não é porque a gente está contra a pessoa, não. É porque você está fazendo uma aliança com pessoas que adoram outros. Que adoram a outra situação. Ai, Deus vai mudar. A gente até entende que pode mudar. Só que você vai entrar numa briga cirrada. Não sou contra não, mas fora da igreja tem gente com muito mais caráter que a gente ainda tem liga. Mas se você pode escolher, meu irmão, escolha. Escolha. Porque depois que você casou, não tem jeito. Então, quando o Senhor falou com Josué, galera, arranca todo mundo. Eles não arrancaram. E aí, sabe o que aconteceu? Canaã, que era para ser um periódico de Deus. A igreja tinha demônios lá dentro. Ainda tinha pessoas que faziam pactos com o demônio. E é por isso que esse povo depois perdeu o que tinha ganhado. Por quê? Não obedeceu a ordem de Deus. A ordem de território. Deus estava dizendo, arranca esse povo aí dentro. Essa terra é minha. E eu estou dando para os servos de Deus. Eu não quero demônio dentro dessa terra. Eu não quero a claração dentro dessa terra. Eu quero a minha presença dentro dessa terra. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Ele quer governar a sua casa. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar o seu negócio. Ele quer governar a sua caminhada. Ele quer governar o seu filho. O seu filho. O seu filho. Ele quer governar a sua vida. Mas se você não tovar uma decisão hoje, você está prestes a viver um ano de portas fechadas. Mas toda a minha mão de sombra, eu não te ensinei. Eu te dei a chave para abrir a porta. Eu te dei a chave para abrir a porta. A chave para abrir a porta. É você abrir a porta e dizer aos demônios, saia. A partir de hoje você não tem mais poder na minha vida nessa área. Espírito de confusão, saia. Espírito de fornicação, saia. Eu estou morando amuseado com essa mulher. Eu vou casar. Presta atenção em uma coisa. Sabe por que eu quis casar com uma mulher? Porque eu nunca vi uma mulher tratar tão bem que o meu pai e a minha mãe tratavam. E eu ficava olhando para a minha mãe assim, fazendo comida para o meu pai. E você pode mais casar. Sabe por que os seus filhos vão casar? Porque vão ver vocês casados com aliança. Aí você não casa hoje. Amanhã sua filha vira e fala assim, Ah, eu também vou juntar. Que autoridade você fez não falar com ela? Você é amigado. Mas a sua casa é a maldade. O que eu quero te ensinar hoje, irmãos, é que você saia daqui hoje enxergando que Deus quer mudar a sua vida. Que Deus verdadeiramente quer mudar a sua história. Que Deus quer abrir portas esse ano, a não ser que você nunca entrou nelas. Mas que quando você tomar uma decisão, essas portas vão se abrir para você hoje, irmão Jesus. Eu queria que vocês ficassem de pé. Calma agora. Agora essa noite. Semana que vem eu continuo com esse tema. Semana que vem eu vou falar um pouco de doatria. Semana que vem o negócio é mais novo. Hoje eu falei de ver e glória. Então, por isso que eu falei que você não pode faltar. Esse mês você está proibindo de faltar no mundo. Eu preciso que você esteja aqui. Não faça igual a doutora que é, porque eu não sei mais na outra falta. Não dá. Neném, tá aí? Tô atadinho, neném. Mas eu quero fazer uma oração séria aqui hoje. Você quer quebrar o joelho um pouquinho, porque eu quero estar pesado aqui hoje. Mas é um ato hoje difícil. Pastor, você vai sair do seu lugar, você tem um portal aberto na sua casa. Você tem portais abertos no seu lugar. Pastor, você vai cair do teu amor hoje. Isso tem que cair do teu amor. Eu decido sair desse fundo hoje. Aqui você não vai fechar nada. Mas você vai determinar que chega em casa e vai começar a fechar. Então, por que você sai do seu lugar? Você que entendeu essa mensagem, você vai ver o portal. Tô te esperando aquele momento de ver o amor. Olha aí, ó. Ó. Senhor querido, desculpa. Desculpa, eu não tinha atrapalhado. Não, não atrapalhou. Eu vou ficar com a vontade. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Você viu um momento difícil de lutar? Você tá morrendo de vergonha, né? Agora, a gente quer que você tenha vergonha aqui, só que a gente não vai falar. A poder do nome de Jesus. 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 Eu quero receber mais trabalho. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Eu quero atrasar. Eu quero acertar. Eu quero acertar. A poder do nome de Jesus. 片 Earth. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Começa a teabrar as cadeias O Espírito Santo Eu renuncio Ação do Inferno Eu renuncio Começa a teabrar A força do Senhor Agora Em nome de Jesus Solta o caminho Solta essa casa Quando Satanás começa a teabrar Solta Solta agora Solta agora Espírito Santo Vem com o teu poder Vem com o teu poder Vem com o teu poder Vem com o meu poder Vem com o teu poder Quebra todas as cabeças Onde é que tem essa coisa As cabeças do Senhor Espírito Santo É o que soube de abraçar Ação do Inferno Ação do Inferno Ação do Inferno Vem com o meu Senhor Ação do Inferno Solta essa casa Solta essa casa Eu prometo isso 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 E essa casa Vai ser o nosso Ação do Inferno E essa casa Eu não vou superar Todos os velhos Vem com o meu poder Vem com o meu poder Toda a palavra Vem com o meu poder 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 Obrigado.